Esta jornada pelas plantas medicinais e milagrosas que você deveria ter em sua casa, vai revelar os poderes ocultos dessas aliadas verdes, convidando você a aproveitar seus benefícios diretamente no seu espaço de convivência. Melissa, o elevador de humor. A Melissa, com suas folhas de aroma cítrico e delicadas flores, é uma joia escondida no mundo das plantas medicinais. Conhecida cientificamente como Melissa officinalis, essa erva é um elevador de humor natural e um bálsamo para os nervos. Seu leve efeito sedativo faz dela um excelente remédio para reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo uma sensação de calma e bem-estar. Rica em compostos com efeito calmante no cérebro, a Melissa é particularmente eficaz no alívio de sintomas de ansiedade e insônia. Uma xícara de chá de Melissa pode acalmar os nervos, ajudando a relaxar a mente e a induzir um sono reparador. Além dos benefícios para a saúde mental, a Melissa tem propriedades antivirais, sendo eficaz contra certos vírus, incluindo o herpes simplex. Também é usada para problemas digestivos, ajudando a aliviar gases, inchaço e cólicas abdominais. O agradável aroma cítrico da Melissa a torna uma adição encantadora para qualquer jardim. É fácil de cultivar e pode ser usada fresca em chás e criações culinárias ou seca para uso posterior. Se você está buscando relaxamento mental, uma melhor noite de sono ou um ingrediente saboroso para sua cozinha, a Melissa é uma planta versátil e benéfica para ter por perto. Tanto o alecrim quanto a Melissa são terapêuticos e também acrescentam beleza e fragrância à sua casa, tornando-as plantas essenciais para um ambiente de vida saudável e harmonioso. Muitas vezes chamada de planta da imortalidade, é muito mais do que apenas uma suculenta atraente. Este maravilhoso verde, com suas bordas espinhosas e folhas cheias de gel, é uma potência de cura. Conhecida por suas propriedades calmantes para a pele, a babosa é o remédio ideal para queimaduras, queimaduras solares e pequenas feridas. A mágica está em seu gel, repleto de antioxidantes, enzimas e vitaminas A e C. Mas os talentos da babosa vão além da pele. Ela é excelente para promover a saúde bucal, combatendo placas, aliviando a inflamação das gengivas e até tratando aftas. Ingerir seu suco oferece outro conjunto de benefícios. É um laxante natural, ajuda na digestão e pode aliviar úlceras estomacais. Os entusiastas da jardinagem adoram a babosa por sua baixa manutenção e capacidade de purificar o ar. É uma planta que pede pouco, mas dá muito, sempre pronta para cuidar de feridas e muito mais. Além disso, seu visual moderno e elegante adiciona um toque de elegância verde a qualquer espaço. Verdadeiramente, a babosa é um milagre calmante, por dentro e por fora. Lavanda, o perfume da tranquilidade, inspire profundamente. Esse aroma calmante no ar provavelmente é lavanda, uma planta sinônimo de relaxamento e paz. Seus suaves tons de roxo e fragrância delicada a tornaram uma favorita em jardins e lares ao redor do mundo. Mas ela é mais do que apenas um prazer para os olhos e o nariz. A lavanda é uma curadora versátil. O óleo de lavanda, extraído de suas flores, é um componente básico na aromaterapia. Respirar seu aroma pode reduzir ansiedade, estresse e até dores leves. É um sedativo natural, o que a torna uma escolha popular para melhorar o sono. Basta borrifar algumas gotas de óleo de lavanda no travesseiro para garantir uma boa noite de sono. Mas há mais. A lavanda pode aliviar irritações da pele, desde picadas de insetos até pequenas queimaduras. Ela também é conhecida por suas propriedades antissépticas e anti-inflamatórias, tornando-a um ótimo remédio natural para acne e outras condições de pele. No mundo culinário, a lavanda adiciona um sabor floral e levemente doce a pratos. E não podemos esquecer de seu papel em criar um ambiente sereno em casa. Apenas ter uma planta de lavanda por perto pode elevar o humor e melhorar o ambiente. Portanto, seja para acalmar a mente agitada, aliviar uma queixa na pele ou simplesmente desfrutar de um momento de tranquilidade, a lavanda é sua aliada vegetal. Sua beleza e benefícios a tornam uma planta essencial em qualquer jardim de cura. Camomila O auxílio natural para o sono, com suas flores parecidas com margaridas e aroma doce de maçã, é um farol de calma no mundo das plantas. Esta erva modesta é mais famosa por seu papel em promover um sono repousante, sendo um ingrediente precioso em chás noturnos. Beber uma xícara quente de chá de camomila é como receber um abraço suave e tranquilizador que te leva a num sono tranquilo. Mas os benefícios da camomila vão muito além do sono. Suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes a tornam um remédio natural para reduzir dores menstruais e acalmar dores de estômago. O chá de camomila também é amigo do seu sistema digestivo, ajudando a aliviar a indigestão e o inchaço. Tópicamente, a camomila pode ser um salvador para a pele. Seus efeitos calmantes são maravilhosos para tratar irritações da pele, como eczema e queimaduras solares. Um compressa com saquinhos de chá de camomila pode até aliviar os olhos cansados e inchados. Para aqueles que buscam tranquilidade em um mundo turbulento, a camomila é mais do que apenas uma planta. É uma curadora gentil e um símbolo de paz. Sua capacidade de proporcionar conforto tanto físico quanto emocional a torna uma adição essencial a qualquer lar. Hortelã-pimenta. Mais do que frescor, com seu aroma revigorante e sensação refrescante, é uma favorita familiar. Mas há muito mais nessa erva refrescante do que aparenta. Ela é uma potência natural, oferecendo uma infinidade de benefícios à saúde, escondidos em suas folhas verdes vibrantes. Esta planta é um auxiliar digestivo por excelência, sofrendo de indigestão, gases ou inchaço. Uma xícara de chá de hortelã-pimenta pode trazer alívio rápido. Suas propriedades antiespasmódicas a tornam eficaz em acalmar os músculos do estômago, aliviando o desconforto da Síndrome do Intestino Irritável, SII. A hortelã-pimenta também é um alívio para quem tem problemas respiratórios. O mentol, um de seus principais componentes, é um descongestionante natural, ajudando a limpar o nariz entupido e a acalmar dores de garganta. Inalar seu aroma pode até aliviar dores de cabeça e enxaquecas. Para os entusiastas do fitness, a hortelã-pimenta pode ser uma aliada inesperada. Estudos sugerem que ela pode melhorar o desempenho durante exercícios e reduzir a fadiga. Seja usada em chás, como óleo essencial ou colhida fresca do jardim, a hortelã-pimenta é uma planta versátil e potente. Ela é mais do que apenas uma fonte de frescor, é um remédio natural robusto que oferece alívio e conforto em várias formas. Egnácia, o impulsionador do sistema imunológico. A equinácia, uma planta nativa da América do Norte com pétalas roxas deslumbrantes, se destaca como um reforço natural do sistema imunológico. Frequentemente utilizada nos primeiros sinais de resfriado, a equinácia tem sido um elemento básico na medicina tradicional há séculos. Sua capacidade de aumentar a produção de glóbulos brancos a torna uma defesa de primeira linha contra infecções e vírus. O segredo da eficácia da equinácia reside em sua complexa mistura de compostos ativos, que têm propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antivirais. O consumo regular pode reduzir a duração e a gravidade dos sintomas de resfriados e gripes. Além disso, foi descoberto que ela apoia a cicatrização de feridas graças às suas propriedades antissépticas naturais. Além dos benefícios para a saúde física, a equinácia é uma adição bonita a qualquer jardim, atraindo polinizadores e adicionando um toque de cor. Seja consumida como chá, tintura ou suplemento, a equinácia é uma poderosa aliada para a manutenção de uma boa saúde, especialmente em momentos em que seu sistema imunológico precisa de um impulso. Obrigado. Obrigado.